E aquele negócio do afogamento, hein? O rapaz que se afogou, mas não se afogou, a busca foi intensa, foi vasta. Vamos saber qual é a Samara Fagontes, ela já está conosco na Central Atalaia de Jornalino. Mas afinal das contas, se percorreu o Samara toda uma vasta área, né? Se conferiu, não se encontrou o camarada. Afinal, o que aconteceu com esse rapaz afinal? Pois é, Sérgio. A gente foi buscar informações e atualização das informações que a gente sempre traz aqui no Balanço Geral. E ao buscar essa atualização, conseguiu a informação do Corpo de Bombeiros que o rapaz que estava sendo procurado, as buscas estavam sendo feitas desde o final de semana pelo Corpo de Bombeiros, ele apareceu lá hoje no órgão, lá no Corpo de Bombeiros. Disse que está bem e apareceu porque ele não sabia que estava sendo procurado, Sérgio. Essa foi a informação da Tenente Coronel e Ana lá no Corpo de Bombeiros. Ela que é responsável pela comunicação. Então, ele apareceu, disse que está bem. E o que foi que aconteceu? Ele foi, salvou uma criança, depois uma outra pessoa, salvou uma outra criança que também estava se afogando lá na Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros, isso no final de semana. E saiu da água despercebido, ninguém viu que ele teria saído. Então, as pessoas acreditavam que ele estaria na água. E aí foi acionado, então, o Corpo de Bombeiros e todas essas buscas foram feitas desde então até ontem. Porque o Tenente Sinério, em conversa com ele ontem, ele também falou, Samara, agora, ninguém, nenhum familiar chegou a procurar esse afogado, esse suposto afogado. Então, houve essa desconfiança, as buscas foram encerradas e ele, na manhã de hoje, apareceu. Inclusive, a família da criança que estava aí se afogando, agradeceu muito ao Eric Ricardo, de 32 anos. Ele que informou também que já fez parte da Marinha. Está aí, explicado, graças a Deus, final feliz para todo mundo. Não é, Sérgio? Agora, que agonia, né? Porque foi grande, viu? As buscas feitas aí, grupamento tático aéreo, corpo de bombeiros e tudo mais. Foi toda uma equipe mobilizada, como eu disse, uma grande cobertura em toda a área. E importante pela responsabilidade dessas autoridades. E também o ato heróico do Eric. Muito bem, a gente fica muito feliz, louva essa atitude heróica. Mas, da próxima vez, é bom que ele comunique às autoridades. Olha, nós salvamos aqui essa criança e tal, está tudo certo comigo, está tudo bem, porque a gente economiza tempo e energia. E outra observação, Sérgio. Eu perguntei também ao Corpo de Bombeiros se existe alguma equipe do Corpo de Bombeiros na região da Atalaia Nova. O que não existe. Somente nas praias da capital sergipana as equipes estão aí disponíveis para qualquer ocorrência. Graças a Deus, essas crianças tiveram aí a presença do Eric, que tinha um profissionalismo no nado. e pôde, então, salvar essas crianças. Mas, enfim, todo cuidado é pouco, como o Sinério sempre fala aqui, o Tenente Coronel Sinério. Tenente Sinério sempre fala, água aqui no umbigo é sinal de perigo, viu, Sérgio? E aíi... E aíi...